Fica rápido aqui de Adobe Premiere, de uma função chamada Ducking. Ducking é uma função aqui no programa que automaticamente, ele diminui o volume de uma música de fundo, por exemplo, automaticamente na hora que eu começo a falar. E quando eu paro de falar, ele aumenta sozinho o volume dessa música de fundo. É um recurso bem simples, fica aqui na aba Essential Sounds, bora ver. Como em qualquer vídeo, temos uma track com áudio da voz e abaixo uma outra track com uma música de fundo. Primeira coisa, é necessário definir aqui os tipos de áudio, os perfis de áudio para que o Premiere entenda qual track é a track de voz e qual é a da música. Para isso, aqui na aba Essential Sounds, basta definir nesses botões cada tipo de áudio. Vou colocar aqui a track de música como música e marcar o áudio da voz como Dialog. Agora voltamos aqui na track de música e já temos a opção aqui para marcar o Ducking. conforme a timeline do vídeo for rolando, ao encontrar qualquer tipo de evento de áudio marcado como Dialog, o Premiere vai abaixar o volume da track de música enquanto o diálogo estiver rolando e vai voltar a aumentar quando o meu diálogo terminar. Para ajustar essa função, também podemos mexer na sensibilidade e o Fade que vai determinar quão brusca ou gradual vai ser a alteração desse volume da música. Vamos testar agora aqui essa função. Eu estou falando agora, a música deve estar meio baixa e eu vou parar de falar. Aí agora eu voltei a falar e a música deve ter diminuído e aumentado. Automaticamente vou parar de novo. Legal, função Ducking aqui no Premiere.